Autoriza o árbitro, a saída é do ABC Começa o campeonato do Nordeste 2010 É a cobrança, tem o Rony e tem o Berg Autorizado, Rony, pé direito, passa muito perto do gol do Wellington E o Héctor tá reclamando com a barreira lá, abriram muito Ajeitou pro Jackson, de longe, espalma o Wellington, manda pra escanteio Chute do Jackson, viu que tinha um espaço, não titubeou Falando um pouco sobre o adversário de amanhã Ó o Cascata, coloca na frente, Zulu O árbitro já parou Invalidou o gol do ABC, bandeira tá dando impedimento, vamos esperar a repetição Quando foi esse impedimento? Nesse momento errou em Vitor Sérgio Autoriza o árbitro Emerson Sobral, começa o segundo tempo A saída do América Ele demora a engrenar, mas quando ele engrena sai coisa boa Renatinho fechado, Rodolfo teve que dar o soco, ela foi direto Agora o escanteio é do outro lado, que cobrança, que veneno no escanteio do Renatinho Ó o Cascata pro domínio, chegamos a 11 minutos Cascata encarou o Jackson, limpou Pé direito, defesaça, defesaça do Wellington, do Rodolfo pra mandar pra escanteio Que paulada do Cascata, ele foi levando, foi levando, encheu o pé E o Rodolfo foi bem nessa Mais um escanteio fechado em cima da linha Vai sobrar, Bacini insiste Deu rebote, Claudemir limpou, levou pro fundo Olha o ABC chegando, Ricardo Oliveira na trave E o Berg depois completou tirando Pode ser que esteja sentindo alguma coisa Ou aquela pausa estratégica, aquela queda pra esfriar o adversário E aí o lance, o Claudemir leva do fundo, consegue o cruzamento E quem sobe é o Zulu A bola vai na trave Que lance do ABC Juninho Silva pro Rony Devolveu, Juninho Silva Passa a direita As chances vão sendo criadas De um lado e de outro Deu rebote É o Renatinho, ele veio pro meio Fez o passe pro Ederson Buscou a tabela, pintou o chute Rodolfo espalma Que bomba do João Paulo Olha a deixadinha de calcanhar pro Claudemir Botou na área, Ederson Defesaça do Rodolfo Renatinho no rebote Bateu cruzado, o João Paulo não conseguiu Chegar, mas que defesa do Rodolfo E o árbitro encerra Zero para o ABC, zero para o América Como prometido, né? Deu dois minutos e não passou Deu dois minutos e não passei no domingo Obrigado 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 lar